antes da Segunda Grande Guerra Mundial, portanto, antes de 1939, a população ucraniana, não o governo, a população ucraniana, no dia 24 de fevereiro, resolveu perseguir e matar os judeus. De próprio punho, eles foram aos estabelecimentos geridos pelos judeus, foram às sinagogas, foram às casas dos judeus, arrastaram-nos para as ruas e os mataram a sangue frio. Isso há 80 e poucos anos atrás. Isso ainda dentro do regime da União Soviética? Não, não, antes, meu querido. Antes da União Soviética? Ah, não, dentro, como União das Repúblicas Socialistas Soviéticas na época, a Ucrânia faz entrar. Sim, não como Ucrânia em si, era como União Soviética. Mas esse fato ocorreu somente na Ucrânia. Ah, entendi. Esse fato não ocorreu na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ele ocorreu na Ucrânia. A população da Ucrânia fez isso com as próprias mãos. Então, vejam bem que não existem coincidências. Justamente nesse dia, agora, em 2022, eles vão ser invadidos pela Rússia e a população civil está sofrendo. Assim como... E outra coisa, hoje, quem preside a Ucrânia é um judeu. O Zelensky é judeu. Isso tudo é coincidência? O que vocês acham? Não existe coincidência, né? Não existe coincidência. Então, não existem também inocentes. Nós não estamos aqui querendo culpar ninguém. Não existe essa história de inocentes, de culpados. Na doutrina, a gente aprende que não existe vítimas, né? Não existem vítimas. Nós todos somos culpados de erros clamorosos do passado. E nós já vivemos inúmeras, centenas, milhares de vidas. Já promovemos guerras, revoluções sangrentas, saques, matanças indiscriminadas. Até mesmo em nome do Cristo nós fizemos isso. Então, minha gente, não vamos achar que nós não temos nada compacto. Nós temos, sim, responsabilidade. Eu tenho visto muita gente que fala assim, mas nós, eu sou uma pessoa tão boa, não é? E moro aqui no Brasil. O que eu tenho com isso? Lá na Europa, da guerra. E eu vou pagar o pacto? Porque os grandes governantes militarizados, ou que têm o poder militar, o poder atômico, se eles resolvem fazer a terceira guerra, o que eu tenho com isso? Olha, nós temos muito com isso. Nós nascemos aqui por uma razão. A gente aprende na doutrina que o mal, ele pode ser evitado. Não tem que se ocorrer. A gente não acredita em carmas. Ele deve ser evitado. Ele deve ser evitado. E a gente aprende que a guerra, ela traz mais débitos. Então, assim, não está cumprindo, não está pagando os débitos. Está adquirindo novos débitos. Mas ao mesmo tempo, segundo Kardec, ela acelera o progresso. Acelera o progresso. O mal é necessário. Está no livro A Gênese. Está no livro A Gênese. Ou seja, o nosso sofrimento que a gente está passando, ou o povo ucraniano que está passando agora, isso vai ajudar o progresso deles. É isso? É isso que quer dizer? E também no mundo todo, né, Jardim? O mundo todo. O mundo todo progride. Aí a gente vota exatamente no... É necessário que venha o escândalo. Quem está provocando o escândalo vai ter que acertar as contas. Não tem jeito. Agora, o escândalo faz o mundo progredir. Programa Vivência Espírita. Giga Vale Atacado. No Giga Vale Atacado, você encontra tudo o que sua empresa precisa em elétrica, ferragens, hidráulica, pintura, telhas, ferro, forro e madeira. Giga Vale Atacado. O depósito de seu depósito. Pronta entrega sem cobrança de frete. Giga Vale Atacado.